Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão. Olá, Tiago. Amigos do programa Música, Futebol e Cerveja. Pois é, essa semana tivemos a reunião da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul com os clubes. E também a presença, como a gente pôde observar, né, Tiago? Eu sou o presidente da Fundação de Esportes em mais um ano de apoio ao nosso futebol sul-mato-grossense no campeonato de 2021. Eu imagino que, claro, que é um valor considerável em se tratando do nosso futebol profissional. Mas que o não existir nessa verba, eu não sei o que seria do nosso futebol, né? Futebol profissional, que desde a época do governo do Zeca do PT, passando pelo governo do Dr. André Putinelli, e agora no governo Reinaldo Zambuja. E, assim, os clubes, sem uma opção maior de conquistar patrocínios, para alimentar cada vez mais o nosso futebol, fica muito difícil, eu vejo. É quando o governo é que patrocina o campeonato. Mas e o retorno desse valor? Isso simplesmente para promover o futebol profissional, que já diz em si, né, Tiago? O nosso futebol, eu não vejo uma luz no fim do túnel se tratando de empresas para investir, né? A gente não vê, passa ano e entra anos. Existem algumas empresas, mas empresas que eu vou citar aqui em Aquidauana, por exemplo, que apoiam, mas não com um valor que desse ajudar a cobrir as maiores despesas do clube, que é com folha de pagamento, né? Então, assim, já virou uma tradição do governo do estado. E, para nós, no interior, algumas prefeituras, as prefeituras, aliás, é que fomentam e ajudam o futebol profissional. Mas e o esporte amador? Aquele esporte de formação? Eu acredito que estaria na hora do governo do estado exigir dos clubes uma contrapartida, no sentido de que fomentasse a base do nosso futebol. A gente tem comentado isso aqui em Aquidauana também, Tiago. E você, aí, a nível da capital, e tem levado isso à mensagem, né, na necessidade dos clubes trabalharem, fomentarem a base do nosso futebol. Eu vou mais além. O próprio Aquidauanense Futebol Clube, né, tem todas as vezes que houve um investimento por parte da diretoria, houve resultados, deu resultados. Inclusive, um dos grandes atletas que vestiu a camisa do Aquidauanense está jogando no futebol europeu, né, que é o Falcão. Então, é preciso o pessoal somontar elenco, né, na época do campeonato e deixar de fomentar a base. Esse ano pode se dar a desculpa, mas teve a pandemia. Tudo bem, mas anos anteriores não tem pandemia nenhuma, né. Então, eu entendo que está na hora do próprio governo do estado, através da Fundação de Esportes, que vem esse recurso, e dialogar mais com os dirigentes, exigir mais que os clubes profissionais, todos eles, sem exceção, para disputar o campeonato, tem que ter a base, né, tem que fomentar a base. Então, eu vejo que está na hora, está na hora sim, e é preciso a gente debater esse aspecto. E eu volto um pouquinho lá na década, né, nos aures-tempos do nosso futebol. Por que que eu falo, Tiago, nos aures-tempos? Porque naquela época, operário e comercial eram os nossos grandes representantes, né. Muito se fala que a gente vive de passado. A lembrança do futebol é do passado. Mas, no passado, a gente não tinha esse tipo de apoio. O governo e prefeituras jamais deram recursos para o futebol profissional. Por que não deram? Ah, não existia lei? Não tinha amparo legal? Ou, de fato, entendiam as autoridades que não era dever do estado e município destinar recursos para o desporto profissional? Aqui, a gente cansou de ver o time do esporte clube aqui da ONU na época viajar aí, muitas vezes, de Kombi. Chegaram a ir até para Ponta Porana em uma cabine, no carro naquela época, numa picape, né. Os jogadores saíram daqui por volta das 2 da manhã, na madrugada, e chegando em Ponta Porana às 4 ou 5 horas da madrugada para jogar às 15 horas e ainda conquistar um resultado expressivo. Então, é preciso, realmente, nós, Thiago, e todos nós da imprensa da Crônica Esportiva, começarmos a debater, né, com mais precisão a mudança, né, o que os clubes possam conquistar aí, obter apoio de empresas para que o nosso campeonato possa crescer cada vez mais, né, no sentido de formação de atletas e tudo mais. Então, é isso que a gente pensa, e a gente não... É claro, se você debater que é contra o apoio de governo, nós estaríamos sendo incoerentes. Precisa, porque o futebol do estado de Mato Grosso do Sul não tem... não tem grandes empresas apoiando o nosso futebol. Como a gente vê nos grandes centros, né, poderíamos muito bem ter aí o apoio de grandes empresas no nosso futebol sul-mato-grossense. É isso que nós pensamos, Thiago. Um abraço aqui, direto, aqui da UANA, falando aí a respeito, mais uma vez, do apoio do governo do estado para o nosso futebol profissional. Um abraço, um ótimo final de semana e até uma próxima oportunidade. Futebol na Canela MS. Futebol é a nossa paixão.